Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui um trabalhinho que eu estou fazendo para fazer uma casa de passarinho, uma pagosta lá. Esse daqui era um caixote antigo que tinha na fábrica aí eles iam jogar fora, aí na hora eu já pensei, opa, dá para fazer uma casa de passarinho aí eu improvisei esse pedaço de multi-way aqui, aqui eu vou colocar a quireirinha para o passarinho vou ter que tampar aqui só, aí aqui é onde vai ser a cobertura, eu já fiz o furo, esse daqui também eu improvisei aí o passarinho vem, senta aqui, cai lá para dentro, faz o ninho, aí eu vou estar montando aqui para vocês verem aqui, o corte da, do peijadinho ficou 100%, porque não tem os equipamentos certos aqui nem para cortar, e chadeirinho, essas coisas, mas ficou bacana. Vou mostrar para vocês verem. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Valeu, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.